E aí Acabou a sorte da Quamp No plástico aí, ó Deu tudo a retífica agora Deu o prato Essa música é de correndo no Gustavo Comandinho 026 Só montar nas joias Aí, ó Pistão do Flex Nas juntas A junta verde Só montar a guarnata É assim Que eu vou fazer Força Minha Apenas Minha 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 Minha